Gente, eu comprei essa máquina, eu sou doido, né? Comprei uma coisa na internet. Comprei essa máquina aqui, aí eu tava fazendo teste aqui. Realmente é top, eu gostei. Olha aí, essa foto me tira na hora mesmo, véi. Eu sou maluco, o mais gostoso é aquilo. Você tira a foto na hora, imprime, sai pela aqui, ó. Acabei de tirar aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês como é exatamente, porque agora eu vou me arrumar, que eu quero tomar uma ali. Se foi a cabeça e tal. Olha aí, eu amei. Gente, eu vou estar se arrumando, eu não tô se arrumando aqui. Outro look dela, eu mostrei. Sobre o look dela, um vestido com um chão. É um, sei lá, como é o nome disso? Eu não sei o nome, não, eu não sei. A gente já tá aqui, ó. Pingus Somos. Agora esse barizão, esse barizão aqui é do meu bairro. Esse dia é top, véi. Rola música ao vivo, tudo organizado, top. Deixa eu mostrar o povo aqui, seu livro já aumentou. Gente, a conta dela é tão pessoal pra 5,20. 5,20, pelo meu link. Vocês querem o link? Você quer pagar conta hoje, viu? Você quer pagar conta? Tem que respeitar esse limite, viu? Tá bom. Vocês querem o link? Querem o link? Vou mandar um convite pra vocês. Até aqui, né? Tá ligando. Uma todíssima. Saiu? Não, só que eu deixo eu tirar. Vai sair, vai sair. É um cravo. Vai sair. Mas ainda bem que vai pagar a conta dela hoje, viu? Seu cartão liberou limite alto, então você vai pagar. Gente, tô conversando já com a pessoa aqui. Tô conversando já com o administrador aqui do banco. Pra liberar convite pra vocês. Já, já. Tá vendo? Não sei se hoje ou amanhã. Eu solto o link aqui pra vocês fazerem o cartão. Com limite de 4,500. Já, já. Pra que o cartão liberou aqui? Liberou 150. 150 convites liberou. Posso soltar o link já? Vou soltar o link, viu? Então se prepara aí. Pega lá o comprovante de residência, identidade, tudo pra baixar o aplicativo.